E moradores de Embarie, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, têm vivido momentos de tensão depois de ataques de bandidos ali naquela região. Explosão de bombas, veículos incendiados e tiroteios constantes. Moradores de Embarie, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, estão vivendo em clima de tensão desde o último fim de semana, quando diversos ataques começaram a ser feitos por bandidos. Nestas imagens de câmeras de segurança, é possível ver dois homens em uma moto chegando a uma loja. Um deles levanta rapidamente e joga um explosivo dentro do estabelecimento. Quem passava pela região se assustou com o barulho, mas ninguém ficou ferido. Uma bomba também chegou a ser jogada dentro de um supermercado e diversos veículos foram incendiados. Segundo a polícia, os ataques são uma represália dos bandidos por conta do aumento do número de operações contra o crime organizado e o tráfico de drogas na região. Três homens já foram identificados como os mandantes dessas ações criminosas. Wendel Rodrigues, Lucas dos Santos e Fábio Rosendo são procurados pela polícia. Eles são considerados os chefes do tráfico de drogas nas comunidades Parque Santo Antônio, Parque Paulista e Massapê. O portal dos procurados divulgou um cartaz pedindo informações que levem à prisão dos criminosos. O próximo passo é continuar para além de levantá-los, conseguir capturá-los. Todos possuem uma data de prisão já pelo tráfico. Obrigado.